Oi, eu sou a Marcela Mesquita e você está no blog Super Mamãe. Nós vamos falar de playlist. Eu vou compartilhar com vocês a minha playlist gospel com todas as músicas que eu estou mais ouvindo ultimamente. Eu espero que vocês gostem. A primeira é Agora Eu Canto O Quanto Você Me Ama, que é do Céu Fernandes. O que seu coração A segunda música é Abraço, do Alcubo. Passarinhos fazem, com os braços a gente voa, é de onde surge a paz, é de... A terceira é Yeshua, da Comunidade Católica Colo de Deus. Tem uma outra que eu gosto, que é maravilhosa também, que é católica. Aba Pai, também da Colo de Deus. A próxima não é muito novidade, assim como todas as outras, mas eu amo esse louvor que chama Pra Sempre. O que tá sendo o meu showdozinho é essa aqui. Essa é a Simples Assim, do André e Felipe. Essa provavelmente vocês já conhecem, que é Ousado Amor, do Isaías Saad. E na minha playlist não poderia faltar o meu amigo do coração, Alife Quinto, com o louvor que ele ia ser. Outro louvor que eu gosto muito de ouvir é o Sobre Ele, da Amanda Rodrigues. E antes da última música, eu quero apresentar pra vocês essa caixinha, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Ela é maravilhosa. Eu tenho, além dela, uma outra caixinha, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. Que elas são super portáteis. Além de você usar ela, você pode colocar aqui, pra você assistir alguma coisa. Eu não tô usando ela no máximo, tá? E ela tem muita qualidade. Além de um som bem alto, ela tem muita qualidade. E tem uma outra menor, que também é super alta. E ela é simplesmente desse tamanho. Então você pode levar na bolsa pra qualquer lugar, que é super prática também. Então eu vou deixar aqui embaixo o link das duas, tá bom? E agora a última música é Pra Onde Eu Irei, do Ministério que eu sou apaixonada. Tem um louvor mais lindo que o outro. E aqui em casa eu vivo ouvindo. Que é Pra Onde Eu Irei, do Ministério Morada. Então as músicas da playlist de hoje são essas. Na verdade eu sou uma apaixonada pela adoração. E eu ouço várias músicas de vários estilos diferentes. Então se vocês quiserem mais uma playlist, uma segunda playlist gospel ou com estilos diferentes. É só você colocar aqui embaixo qual é o ritmo ou qual é a banda. Ou comenta se alguma dessas você também conhece, se você também gosta. Ou sugere alguma música nova pra gente, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Eu conto com o seu like. Você compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, que toda semana a gente tem vídeo, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Ah, não esquece, aqui embaixo tem o link das caixinhas, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.